Saudações a todos e bem vindos aqui ao canal Lembra na época que teve o Maker Gen? Que eu fiz os vídeos dos jogos e na época eu não consegui fazer o vídeo desse jogo, o Martian Teve problema com o meu compatibilidade com o meu RGS Depois eu descobri que bastava desplugar o controle do Xbox One Na verdade não foi o que eu descobri, foi o Pau e o Wesley Aproveito para deixar meus agradecimentos a ele E apesar de já fazer um bom tempo que terminou aquele concurso Agora que eu posso finalmente jogar uma série de jogos que eu não conseguia Então eu vou fazer um gameplay aqui e um review sobre esse jogo, Martian Lembrando que ele foi feito para Maker Gen É um jogo para ser desenvolvido em 48 horas Com o tema espaço E aqui você é esse marciano Achava que tinha caminho para cá, não tinha Você é esse marciano, você está em Marte, eu não sei muito bem Mas você não lembro na verdade, peço desculpas Mas enfim, você conseguiu pegar essa tal relíquia e tem que fugir Das pessoas Esse jogo foi feito no RPG Maker O interessante é que ele Ao contrário do padrão do RPG Maker Ele é um jogo de plataforma 2D Que de novo Eu já comentei isso em outros jogos Eu acho bacana Quando eu vejo um jogo que já é fora do padrão Do que teoricamente você imagina quando você pensa naquele Naquele motor gráfico, naquela endime Ou seja, você pensa É, não é um motor gráfico, desculpa Na endime Normalmente você pensa assim Ah, vai ser um É no RPG Maker Vocês podem ver que eu sou muito bom de plataforma Mas voltando Então é no RPG Maker Então vai ser um RPG clássico E aqui não Mais um jogo Assim como foi Planetary Colonizers Que é uma versão de Space Aqui a gente tem um jogo 2D Está bem interessante Você tem então Uma opção de um pulo com corrida Para pular um pouco mais longe Nossa senhora Eu sou péssimo Já fui melhor Não sei se Depois de tanto tempo De não jogar jogos em plataforma A gente vai perdendo um pouco o jeito Mas enfim Vamos lá Vamos tentar Jogar um pouquinho mais Descobrir O que acontece aqui nesse jogo Uma coisinha O controle Responde bem É bem bacana A única coisa Só o personagem Ele tem Ele tem Ele escorrega um pouquinho Quando você para de se mover Às vezes Então às vezes eu acabo caindo Sem querer Mas é mais pegar o jeito Mas não é algo ruim Por exemplo aqui É difícil Você pisa no Opa Opa Eu encostei Aí E Olha a caverna E é bacana Outro ponto positivo Tem fases distintas Lembrando É um jogo que vai ser feito em 48 horas O que é essa bolinha Bom Sei lá Cuidado com a lava A lava Opa Pra cá não Pra cá Eu não consigo Eu não consigo Olhar Não consegui Não tem opção De olhar pra baixo Alguns jogos de plataforma Quando você coloca O direcional pra baixo A tela Faz um Desce um pouco Aqui Não tem Então deixa um pouco Mais desafiador Você não tem Não tem como saber Pra onde ir Vamos lá Vamos de novo Ok Vai Aê Fiquei fraco No pulo Essa transição Entre as duas telas A impressão Que eu tenho Que a segunda tela Tá um pouquinho Mais O chão Tá um pouquinho Mais alto Do que na tela anterior Então parece Que dá uma Mais nada Tão sério Vamos ver se agora Eu consigo explorar Essa caverna Sem morrer Mas eu já tô Encafifando Ah Ah um save point Ah Maravilha Agora Ficou Mais tranquilo Onde eu vou Aqui É Não tinha Não é por aí Vamos tentar Vamos tentar Outros caminhos Tentei dar um pulo Mais longo Não alcancei Lá Bom Ainda bem Que tem Save point Senão Toda hora Tem que voltar Lá da floresta A floresta Foi uma fase Curtinha Mas ainda assim É bom Eu achei Que esse negócio Ia quebrar Parece que elas Foram as formas Que quebram Ainda bem Que é só Ah Eu tô vendo Eu tô vendo Que eu vou ter Uma certa Dificuldade Aqui Mas vamos lá Vamos lá Não é Vamos desistir Não Aqui Onde que eu desço Ah Tem um trechinho Ali Nem muito pra cá Se não cai na lava Nem muito pra lá Se não cai no buraco Vamos que vamos Logo logo Eu consigo fazer isso E provavelmente Eu não ve Eu Achei que eu não ia ver Essa tela Game over Tão cedo Mas Tudo bem Tudo bem Acontece Não tem problema Vamos Vamos prosseguir Vamos que vamos Vamos lá Aê Agora é só Pular aqui Muito bem E Aê Mais uma tela Aqui Opa Olha Mecânicas interessantes Além de ter aquela corrida Permitir uns saltos Mais longos Tem esse pulo Contra a parede Opa Não Cuidado Aê Bacana Não é melhor pra cá Vamos pra lá Então Oh meu deus do céu Cair que deu uma Uma pedra E voltei aqui nessa parte Mas agora aqui eu já tô Tô manjado já aqui Aqui eu conheço Aqui eu conheço Só cai aqui Tá simples Já tô dominando Aqui o Martian Vou conseguir escapar Com essa relíquia Não tem pra ninguém Aqui ó Só subir na plataforma Já quica na parede Aqui Aqui Aê Vamos salto pra lá Ó Tem uma escadinha A única coisa Quando você solta O direcional Ah não tem passagem Pra cá Ele cai Então você tem que Começar a subir E apertar o pulo E eu achei que pra cá Tinha uma passagem Me enganaram Opa Aê Tá começando a ficar exibido Já nesse jogo Muito bem Vamos lá Tinha uma Lava bem na entrada Outra tela Eu vou voltar lá atrás Tudo bem Aqui Aqui não tem erro Aqui ó Só cair Ok Não tem problema Acontece A gente Erra de vez em quando Errar é humano Errar é humano Vamos lá Só ter um pouco mais De calma É isso Só não ter pressa Só não ter pressa Pula na plataforma Ela vai até ali E tô na outra tela Aqui eu já dominei Só pular aqui Dá aquela quicadinha Na parede Pra cá Também Aê Não precisa nem de escada Opa Preciso Acho que eu vou precisar Aê Vem Aê Ó Tranquilo Agora só pular pra próxima E ter cuidado Na outra tela Que logo na entrada Tinha aquela Piscininha de lava Marota Save point Aqui Maravilha Ok Não consegui pular Tem esse teto A gente bate a cabeça E cai Tentar de novo Não Bom Mas eu tô fazendo isso De propósito Pra vocês verem Como que a tela De game over Como que o save Funciona perfeitamente Se eu passasse Direto e reto Vocês não iam ver Nada disso Aí eu pensava assim Será que tem game over No jogo? Será que O save point funciona? Então Tô testando pra vocês Tô testando Não precisava testar Tento já Mas tudo bem Vamos com calma Tem que ter muita calma Vamos lá Respira Olha aqui tan 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 Só um minutinho, por favor. Pronto, agora eu configurei o teclado melhor. Agora vai. Tensão. Vai, 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 vai. Aê, aê. Aê, aê. Mas tem que ser assim, tem que ser na eletricidade. Não pode ficar devagar, dando pulinho devagarzinho. Tem que ser acelerado, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Ah, escapei agora. Aqui não, não. Bom, eu já peguei a manha. Esses buracos maiores tem que pular com o shift. Os menores, eu acho que tem que ser sem o shift. Então aqui, tem que ir trocando. Mas ele tá escorregando, tem uma casca de banana ali naquela caverna. Bem ali naquele pedaço. Eu tô escorregando, mas tudo bem. Já peguei a manha da primeira parte. Tava apanhando tanto. Haha. Agora aqui, ó. Vai ser moleza. Moleza. Devagar, você depressa. Agora tem que ser o pulo com o shift. Aê. Pulo sem shift. Pulo com shift. Pulo sem shift. Aê. Aqui. Ah, não tem escapatória pra cá. Então vamos pro outro lado. Aqui tem que ser só pulo normal. Ah, essa escorregadinha. Essa escorregadinha. Mas tudo bem. Já peguei a manha. Aqui é só ir no shift. Pulando rapidamente. Aqui tem que alternar. Tá aí, ó. Pulo com shift. Sem shift. Com shift. Sem shift. Aqui é tudo sem shift. Tem que tomar cuidado com essa escorregada. Tá vendo, ó. Opa. Opa. Aê. 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 Devagar, devagar. Ok, ok, ok. Respira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Save. Você carrega o save e mostra lá que tem dois minutos de jogo. Mas o vídeo já deve ter mais ideias. Eu tô aqui entalado nessa caverna. Eu acho que eu podia ficar na segunda plataforma. Porque ninguém vai me alcançar aqui. Seja lá quem for que tá me perseguindo por essa rica. Eu podia morar aqui. Criar uma cabana aqui. Porque ninguém vai vir aqui. Ninguém vai conseguir passar aqui. Mas eu tô gostando. Apesar de eu fazer essas brincadeiras e tudo. Mas. Eu gosto do desafio. É bacana. Não é algo. Não é igual. I wanna be the guy. Se vocês já tiveram oportunidade de jogar. I wanna be the guy. Esse é complicado. Esse eu comecei a jogar. Tem até alguns vídeos de gameplay. Se vocês quiserem dar uma olhada. Mas então. Em dado momento eu parei. Porque eu falei assim. Eu vou infartar jogando. Sério. Eu vou ficar muito nervoso. É um jogo muito difícil. Injustamente difícil. Ele tem essa coisa de ser. De trollar e tal. Enfim. A questão é falar agora do Martin. É difícil. É difícil. Mas não tá aquele jogo que tá. Nossa. Impossível. Toda essa questão. Essa coisa que eu fiz de quebrar teclado. Tudo mais. É apenas. Humor. De fato. Não tá difícil. Mas não é tão. Injusto assim. Embora eu esteja morrendo muito nessa parte. Mas ainda assim. Bem bacana. Vamos ver se agora eu consigo. Aê. Ó. Aê. Agora aqui é só no. Só no pulinho. 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 Opa. Pulinho. 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 E. Foi. Aê. Agora é só pular pro outro lado lá. Ah. Boa. Não. 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 Tem plataforma móvel ainda. Ai. Vamos lá. Vamos de novo. Aqui já. Essa primeira parte. Eu até já peguei o jeito. Agora aqui. Eu vou conseguir. É só mais um pouquinho de treino. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E. Ok. Morri algumas vezes. Mas agora vai. Agora eu tô sentindo. Eu vou conseguir. É ter concentração. uma situação, esperar o momento certo, e saltar de uma plataforma para outra, e pronto, calma agora, agora é tranquilidade, espera, agora acho que vai ficar mais perto, falar mais um pouquinho, e agora vai, eu tô sentindo que eu vou conseguir, eu tô sentindo, ae, terceira fase, ah, que maravilha, cadê o save point daqui, não tem, mas tudo bem, eu vou conseguir passar, lá vou eu, bom pessoal, brincadeiras à parte, então vou colocar minhas considerações finais sobre Martin, novamente uma pena, que eu não tenha jogado esse jogo durante o evento Maker's Gen, como agora eu tive a oportunidade de jogar, quis apresentar para vocês, e mostrar as minhas opiniões, minhas considerações sobre o jogo, como eu disse no começo do vídeo, ele é feito no RPG Maker, porém é um jogo de plataforma, isso me chama atenção, sempre me chama atenção, quando é utilizado um programa, para desenvolver um certo tipo de jogo, e se criar um jogo diferente, como foi Planetary Colonizers, e como foi também aqui, não é o padrão, quando você pensar um jogo feito no RPG Maker, tem um jogo de plataforma, então sempre é interessante, tem uma ótima jogabilidade, tem essa questão desse, essa leve escorregadinha que o personagem dá, mas é uma questão de se acostumar, não é algo, assim, tão complica, que dificulta, percebe-se, teve um trabalho grande, foi um trabalho muito bem feito, no desenvolvedor, porque você tem fases distintas, você teve uma floresta, teve a caverna, teve um aqueduto, que eu só vi um comecinho, não consegui muito mais além disso, e como eu falei, ele é um jogo difícil, mas ele não é impossível, não é um jogo, não é I wanna be the guy, não é um jogo que você vai se irritar, mas que ele tem uma dificuldade, porque se também é um jogo de plataforma muito fácil, não tem graça também, verdade seja dito, então acho que em termos de desafio, tá equilibrado, tá bacana, então deixo aqui meus parabéns, meus parabéns ao desenvolvedor do jogo, mais uma vez, desculpas por não ter feito esse review bem antes, não esqueça de deixar seus comentários, dizer o que acharam, o que não acharam, se vocês jogaram, conseguiram passar o aqueduto, não conseguiram, tem um semipoint logo depois daquilo, enfim, contem suas experiências perguntas sobre esse jogo aqui, e aproveito para agradecer a todos vocês, por terem assistido esse vídeo, e aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal, muito obrigado e até mais. chau, tchau tchau.